Hoje é o dia do fim da preguiça. Quando bateu meia-noite do dia 30, tá estipulado que institucionalmente tá proibida a preguiça no Clube Atlético Paraná. Se não, eu não tô caindo nessa série de teorias da conspiração, de teorias que tem jogador de sacanagem, apesar do Filipão ter feito muita questão que muita gente comprasse esse discurso. Ainda não entendi o porquê. Filipão, ele sempre fala as coisas pensando em uma outra interpretação. Então, assim, nada é simples ali com o Luiz Felipe Scolari. Mas quando eu falo o fim da preguiça, eu falo o fim das teorias de preguiça. Que esse sim é o meu interesse. O fim das teorias que esse é um grupo descompromissado, o fim das teorias que esse é um grupo que não compra a ideia do Atlético, um grupo que tá ali de sacanagem. Isso aí jamais, pô. Isso aí jamais. Você pode olhar pro elenco do Atlético e ver que tem jogadores que tecnicamente não te agradam. Aí, beleza. Tecnicamente ali vários não me agradam. Se eu pudesse optar, vários não estariam no clube. E tá tudo bem. Isso é uma escolha óbvia, natural, que você vai fazendo ali. E certamente o clube se baseou em dados, em estatística, em ciência, pra definir e basear as escolhas dele. Não dá pra imaginar que o Atlético faz as escolhas de maneira amadora. Ai, não. Eu acho que tem que ser isso, porque eu acho que tem que ser isso. Não. Tudo tem ali um analista de scout. Tudo tem ali um analista de desempenho, sabe? Não dá pra gente tirar as decisões de um clube enorme como Atlético baseado em absolutamente nada. Mas, como eu falei, né? Eu já fiz um vídeo falando isso. Esse jogo contra a Juventude, ele é muito importante na tabela, óbvio. Você vai ter ali o Galo em mais um jogo complicado. O Galo pega o Fluminense, só que no Mineirão. Então, assim, oportunidade do Galo pontuar. Não sei como o Fluminense vai nessa partida. Palmeiras já ajudou bastante a gente. E, assim, a gente não pode deixar o Galo encostado. São quatro pontos de diferença. Os dois perderam na última rodada. Permaneceu, sabe? Mas, a gente também não pode deixar o sentimento de crise. O sentimento de crise, ele não pode prevalecer no Atlético. Por isso que eu levanto essa bandeira aqui e eu faço campanha. Vamos entender o momento do grupo. Vamos entender o momento que o clube, ele tá inserido. Quando o Palmeiras é bicampeão da Libertadores e o Abel, ele passa por um processo bem parecido com o do Atlético. O Palmeiras, ele fica quatro jogos depois que se classifica contra o Atlético Mineiro sem vencer. O Abel, ele dá uma meio que lição de moral, assim. Ele fala, renunciar pra ganhar. E eu nunca esqueci disso. E quando a gente fala renunciar pra ganhar, existe a renúncia consciente. E eu acho que essa renúncia consciente, ela é uma decisão institucional. Ela é uma decisão que passa por mais cabeças do que um jogador chegar e tirar uma conclusão. Então, assim, essa renúncia consciente é, por exemplo, vou poupar o meu time pra jogar aqui o Campeonato Brasileiro, focando na final da Libertadores. Vou poupar jogador tal, porque esse jogador tá mais desgastado. E eu acho que existe a renúncia inconsciente. E essa renúncia inconsciente, ela é importante. A gente bater na teca. Porque muita gente bota isso como um ato nefasto. Não, bicho. Não. Todo clube de futebol, ele tem um, dois, três psicólogos, não é à toa. Você pode querer continuar torcendo da maneira raiz. Você pode querer continuar vendo futebol como esporte raiz, ou como você quiser definir. Isso aí não tem problema, mas você tem que entender que o futebol, ele se profissionalizou. E ele é cada vez mais feito a partir dos detalhes. Como a gente falou, o Atlético, ele não tira nenhuma ideia baseada em absolutamente nada. O Atlético, ele tem uma base ali pra construir suas decisões. E uma dessa, uma dessa, desse tijolinho pra montar essa base, se chama o psicólogo. Se chama o tratamento mental dos jogadores. E eu acho que esse tratamento mental, ele vai lidar muito com essa renúncia involuntária. Não é que os jogadores do Atlético estão de sacanagem e não querem jogar o campeonato brasileiro. Os caras nem têm esse direito. Os caras querem ganhar todos os jogos, velho. Os caras estão ali abdicando de tanta coisa pra estar realizando o sonho deles. Então assim, quando o Atlético entra em campo, ele quer ganhar. A questão é, nem sempre dá. E às vezes o time, ele pode estar desconcentrado, sim. Às vezes o time, ele pode estar desatento, sim. Porque, pô, bota um farol forte na tua cara. Tu vai conseguir dirigir? Tu não vai conseguir dirigir. Porque o foco tá indo tudo naquilo. Pensa que a Libertadores é um farol, é um troféu que tá brilhando assim na cara dos jogadores do Atlético. Ah, mas tem que ganhar no campeonato brasileiro porque a gente não tá garantido na Libertadores do ano que vem? Tem, lógico que tem. Não tô falando que não tem. Só tô falando que não é algo, assim, estalar de dedos. Vamos sair ganhando de todo mundo. Os jogadores, óbvio, eles têm uma responsabilidade enorme ali. Não tô falando que não. Os jogadores, eles têm o lado tático, técnico, mental. Mas tem a questão do comportamento humano, da predisposição de fazer algo a mais, sabe? Então assim, o Atlético, ele ainda acho que é um clube sortudo. Porque ele vai pra essa sequência de Fortaleza e Juventude, enfrentando times que, cara, não vem bem no campeonato. Ou Juventude e Fortaleza, né? E são dois jogos em casa, então assim, é uma sequência feita pra tranquilizar a casa. O Atlético, ele precisa de uma casa tranquila pra ser campeão. O Atlético precisa de uma casa tranquila pra ir pra Guayaquil. Não adianta ir pra Guayaquil sem a credibilidade da torcida. Não adianta ir pra Guayaquil sem uma despedida legal. Não adianta ir pra Guayaquil fazer figuração. E eu vou repetir uma frase que a gente já falou muito, 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 muitas vezes nesse canal. Dita por um dos maiores gênios do esporte, que é o Johan Cruyff. Futebol é um estado de espírito, meu. Futebol, ele é um estado de espírito. O que que isso significa? Isso significa que, assim, se os jogadores, eles estão bem consigo mesmo, eles vão dar uma resposta positiva. Se os jogadores não estão bem consigo mesmo, eles vão dar uma resposta negativa. E é isso. E é assim que funciona. E é assim que as coisas funcionam em um jogo de futebol. É assim que as coisas funcionam em um campo de futebol. Então, assim, é ganhar pros caras eles estarem no momento positivo pra essa final, pra essa decisão. Sabe? Por isso que eu, assim, eu não chego aqui xingando todo mundo, eu não fico levantando crise. Porque eu acho que não é o momento de se vaiar, não acho que é o momento de se xingar, não é o momento de criar teorias. Porque existe uma galera que o Atlético perde dois jogos seguidos e já se inventa que o Atlético tem problemas internos, problemas de premiação. Isso é delírio, pô. Isso é delírio. E mesmo se tivesse, não seria essa gente que ia saber, sabe? Então, assim, pensando dentro de campo contra o Juventude, é um jogo pra, primeiro, a defesa ficar ligada, né? Eu não sei se o Pedro Henrique joga, não sei se o Abner volta. Mas pra defesa ficar ligada, a gente já trouxe aqui as últimas cinco vitórias do Atlético, quatro foram sem tomar gol. Então, tomar gol é algo que, pra um time reativo, é péssimo. A gente baseia o nosso jogo em um jogo reativo. A gente baseia o nosso jogo no jogo de se segurar pra atacar a partir do ataque. Contra a Juventude, eu nem sei se vai dar pra ser assim. Acho que a gente vai ter que tomar mais iniciativas, acho que a gente vai ter que ir mais pra cima. Mas o Atlético é esse clube, não é esse time. Então, assim, a partir do momento que o nosso jogo é baseado nisso, sabe? A gente precisa ficar atento com a defesa, sabe? Não adianta a gente vir com a porcentagem de erros que a gente vem tendo. Porque é uma porcentagem alta. Todo jogo tem uma falha grande. E essas falhas, elas vêm até se concentrando no jogador só, né? Vêm se concentrando no Matheus Chilipe. É um time que tem que aproveitar as chances contra o Santos, contra a Bahia, contra a Cuiabá. Foram os jogos assim. Que a gente teve chances. A gente poderia tranquilamente ter saído vencido se tivesse um pouquinho mais de capricho. E eu acho que tanto a desatenção lá atrás quanto a falta de capricho lá na frente, ela bate muito nessa questão do foco. Então, assim, o próprio Felipão, ele falou, antes da gente se classificar pra final da Libertadores, que é difícil você contar uma historinha pro elenco que o jogo que o cara tá jogando toda semana é o mais importante da temporada e que ele tem que se dedicar ao máximo. Mas, assim, já foram três jogos seguidos que eles não se dedicaram ao máximo. Isso é fato. Isso é fato. Eu só acho que essa falta de dedicação, ela tem um mínimo de explicação ali. Mas que eles não se dedicaram ao máximo é fato. Eu sei se é medo de se machucar, enfim, não sei. Mas eles não se dedicaram ao máximo. Então, assim, tá na hora de dar uma resposta. O adversário é propício pra isso, o contexto é propício pra isso. E, assim, se o resultado não vier, o maior prejudicado vai ser tu, Atlético. O maior prejudicado vai ser esse grupo de jogadores, sabe? Então, quando eu falo que é o último... Hoje, dia 30 do 9 de 2022, é o último dia permitido pra ter preguiça, pra ter essa entrega menor, eu acho que ela vai continuar acontecendo. Mas o resultado tem que vir pra esses boatos pararem, pra esse foquinho de crise parar, sabe? Então, assim, o jogo contra a juventude é muito importante. Mas muito importante mesmo. Pra lidar com esse interior dos jogadores, esse mental dos jogadores, enfim. Esse bando de palavra bonita que a gente, no final das contas, resume com A cabecinha desses caras tá lá em Guayaquil, meu velho. E a realidade é essa. Tem que tirar de lá, atrás pra Curitiba, de volta.